Salve minha tropa Santista! Vamos para as notícias de hoje, mas antes. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Agora preste atenção. Muito criticado desde a sua chegada à Vila Belmiro, William Aranhão está de saída dos Santos. Menos de quatro meses após ser contratado, o jogador está encaminhado para reforçar o Atlético Goianiense. Segundo informações do All Sport, o clube goiano já tem tudo acertado para que o jogador retorne ao clube por empréstimo. Maranhão jogou pelo Dragão entre 2020 e 2021. A contratação de Maranhão foi muito criticada pela torcida Santista e dentro de campo o jogador não conseguiu ganhar espaço. Depois de um início muito ruim, o volante foi para o banco de reservas e muitas vezes não é nem relacionado para as partidas. Contratado em março, o meio campista, que estava no Bahia, tem contrato com o Peixe até 2023. Foram apenas nove jogos com a camisa alvinegra e nenhum gol marcado. Quer descobrir como eu faço mais de um salário mínimo trabalhando pela internet apenas quatro horas por dia? Eu te ensino tudo isso e muito mais no curso de marketing digital que está na descrição do vídeo. E melhor ainda, tudo isso por um preço abaixo de cem reais. Sim, isso mesmo. Cem reais, então aproveita que as vagas já estão acabando.